Bom dia, pessoas. Estou indo viajar. Ou por que eu tô com isso na cabeça, também não sei. Por que eu tô com esse óculos, também não sei, mas eu usei. Só que eu vou passar, tipo, três dias e tô com aquele mesmo problema. E tem que cortar lá em cima da mala, ou se fecha. Eu sou um gênio. E aí, sim! Sabe quem que eu tô parecendo? Tô parecendo aquele personagem da... da Larissa Manoela, que ela fica com o negócio roxo, o óculos. Estou indo para Três Lagoas. Quem não sabe, eu sou de lá. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e Nice. E aí, tudo bem? A ponte pega, eu não te via. O senhor, eu quero que eu tenha que comprar alguém. O senhor, eu quero que eu tenha que comprar alguém. Você ficou falando duas horas, e a mamãe, o que que ela fez? Te ignorou. Chupa. Não, eu não, eu não. O que que é isso? Mentira! Sim. Mentira. O que que você falou, vó? Você tá lindo. É, Túlio. Tá difícil. Olha a minha carta do computadorinho. A gente vai pegar quantos pokémons lá em Três Lagoas, vó? Acho que lá só tem cativar, né, meu filho? Ó, você vai fingir que esse aqui é o seu canal no YouTube. Como que você começaria o vídeo? Eu sou a vó mais linda desse universo. É só se apresentando, tipo... E aí, gente? Alguma coisa assim, vai. E aí, gente? Você me confiou! Ô, galera, eu sou Ana Maria, a vó mais linda desse universo. Vózinha desses dois aqui, ó. Ó, explique o seu look pra galera. Ah, não tá combinando tudo. Dê a moçada! Dona Florinda, gente. Não sei porquê. Eu coloco esse casaco, hein, com essa luz e tal. De madrugada, quando tá frio, o cabelo fica... Coisa fica bonitinho, assim. Eu fico me sentindo mais lindo. A gente tá indo pra Três Lagoas. Três Lagoas, véia! Eu nem dormi ainda, véio. Se eu tô morto? Não. Tá nada.